O Teleshop Litoral Norte com muita satisfação está aqui na Sonari Centro Auditivo, uma empresa há 8 anos em Caraguatatuba, cuidando da audição da população. Então se esse é um dos seus problemas, não hesite, procure a Sonari. E quem vai contar pra gente a respeito de toda essa história da audição é a doutora Damaris. Doutora? Olá Clóvis, olha só, de acordo com o último censo do IBGE, 25% das pessoas acima de 60 anos já possuem algum grau de perda auditiva. 90% dessas perdas podem ser tratadas com o uso de aparelhos auditivos. A perda auditiva pela idade é progressiva e irreversível. Mas os aparelhos hoje em dia são muito modernos e discretos. Pra você ter uma ideia Clóvis, a tecnologia está tão avançada que hoje temos aparelhos auditivos com conectividade na TV e no telefone. Aparelhos à prova d'água e o último lançamento da Siemens, o aparelho auditivo que não usa pilhas. Com toda essa tecnologia, é muito difícil o paciente não se acostumar com o uso dos aparelhos. E nós aqui da Sonari acompanhamos de perto todo esse processo de adaptação. Trabalhamos exclusivamente com a marca Siemens, que está entre as três maiores do mundo. Portanto, se você ouve, mas não entende, se a sua televisão está muito alta, se você não sabe dizer de onde vem o som, se você não vai mais a festas, porque é muito difícil de entender o que as pessoas estão falando, venha nos fazer uma visita. Realizaremos um teste sem compromisso, para que você possa conhecer nossos produtos. Então, veja, a doutora Damares comentou sobre alguns dos indícios que nós realmente podemos identificar que estamos com dificuldade de audição. Então, se você tem alguma dessas dificuldades, ou conhece alguém, algum membro da sua família, não hesite mais, venha para a Sonari, centro auditivo, que está onde, doutora? Rua Teotino Tibiriçá, Pimenta, 391, aqui no centro. E o telefone da Sonari é? 3883-3398. Então, Sonari Centro Auditivo, há oito anos em Caraguatatuba, não perca mais tempo, não tem por que mais se preocupar. Aproveite para escutar as cores do som, aqui na Sonari Centro Auditivo, mais uma parceira do TV Shop Litoral Norte. Aproveite para escutar as cores do som, aqui na Sonari Centro Auditivo, mais uma parceira do TV Shop Litoral Norte.